Olá pessoal, eu vou tomar mais vídeo com vocês e hoje vamos jogar Red Ball 7! Olá galerinha, mais uma vez esse vídeo aqui no canal que a galerinha está curtindo demais, né filha? Red Ball 7, Rollin Ball 7, Ball Sem Ball Hero ou Ball Hero 7, ele tem vários nomes que você pode encontrar ele aí para jogar. Super divertido galerinha, vamos para mais uma super aventura? Então já vá deixando o seu like! Já temos um enigma aí na frente, hein? Esse daqui abre o primeiro de cima. Eu sei! É, já sabe já? Hum! Aí! Lembrando gente que ele é igual ao Red Ball 4, que a gente vai voltar a jogar o Red Ball 4, que é muito difícil, né filha? Lembrando que a gente tem que pegar todas as estrelas para conseguir abrir o portal, não é isso? Ele é diferente, olha a cara dele! Estamos no nível 47! Olha, olha que bolinha bonita! A gente tem no Red Ball! No 6 a gente tem ela, né? Olha, olha que bolinha bonita! Olha! Olha! Pode sair! Opa! Por que eu não estou conseguindo pular? Aê! Agora sim! Opa! Aê! Tchan tchan! Galerinha, siga a Julie Christine lá no Instagram, dá uma passadinha lá, segue ela! Ela, Julie Christine Games! Gente! Tudo Julie Christine Games, né filha? Sim! Olha só o que eu achei! Eu achei um... Esse menino moço! E tem outro aqui preso! Então vamos libertar esse preso aí! A Catrista, as orelhinhas para baixo... Vamos tentar pular! Olha! Não pode pular! Eita, é verdade! Vamos tentar ele de novo aí! Help me! Opa! Deixa eu abrir essa serra elétrica ainda aí! Me assusta, menina! Esse aqui não tinha nada aí! Nossa! Três riscos libertados! Opa! Nossa! 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 Olha essa questão dele! Bonitinho! Olha essa maçã! Oxe! Maçã é a melancia! Uma melancia! É a melancia, não é maçã não! Olha ele aqui! Opa! Eu quero esse! Eu quero esse! Ah não! Ele fez assistir vídeo! Eu ganhei esse aqui! Ganhei esse daí! É! Eita! Eu acho que ele é o perseguidor, né? É! Mas ele não cai! Ele caiu! Ele caiu! Opa! 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 Ele não pula! Esse bichinho ele não pula! Ele não conseguiu pegar a gente! Seu bichinho do mal! Vem! Vem! Vem o bichinho! Vem o bichinho! Opa! Não dá para pisar nele não! Eu sei! Eu não estava tentando! Ele tem uns espinhos na cabeça, né? Ele tira a dama! Opa! Opa! De novo! Cuidado! Que louco sim! Aí! Tem várias! Ah! Tem a outra lá! Ah! Não! Não! Tem que assistir vídeo! Todas são! É! Para ganhar definitivo, né? né? Sim. Nossa, que bicho, bicho. Nossa, chegamos ao livro 50. Eu pensei a mim que ele tava com carinha meio estranha, ou pra mim então não. Mas eu vi uma carinha meio triste pra ele. Opa, tem um pouquinho que... Cai. Nossa, oita, foi rápido. Deixa aí, agora papai vai. Vamos lá. Já, você vai conseguir. Opa. Já começa aí. Deixa eu treinar um pouquinho. Aí, esse livro 51. Tem um buracinho, pai. Vai lá embaixo, não pode esquecer. Papai, lá embaixo. Mas tem estrela lá embaixo não, tem? Tem sim. É lá embaixo. Ah, tem um aqui, ó. Agora sobe. Aqui não tem mais nada. Nossa, muito bacana esse jogo, gente. Estamos viciados no jogo da bolinha, né filha? Sim. Ó, peguei um check. Opa. Eita, cuidado aqui esse bicho. Vê se dá pra pegar ele? Não. Ai, cuidado. Ele me pegou. Sim, dá sim. Dá sim, pai. Mas deixa eu ir embora, deixa eu ir embora que é melhor. Papai. Ai, meu Deus. Deixa eu ir embora que é melhor. Gatinhas, gatinhas. Vamos lá, vamos lá. Nossa, já duas estrelas daquele bichinho. Verdade. Ah, não. Ah, nossa. Cuidado. A nuvem some. Eu pensava que era duas estrelas. Mas não era. Puxa, aquele outro não desce. Ele só vai descer quando... Ah, tá. Essa só tinha uma estrela? Nossa. Era. Aê, mais uma concluída. Vamos ver, Tia. Eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver essa aqui. Laranjinha? Laranjinha. Laranjinha, passa lá no Facebook. Também tem Julie, Cristina e Gaines lá no Facebook. Eita, olha aquele bichinho, gente. Eu acabei de cair, gente. Puxa, não sei. Ah, não dá pra pegar ainda. Não sei quem tá ganhando. Não sei quem tá ganhando. Não sei quem tá ganhando. Eita, eu vou ser englobada. Opa! Nossa, é muito alto! Nossa, quantos taca no chão, olha. O pacote tem um bate, né? São as oranhas, filhos do mar, né? É, mais uma hora. Estamos chegando perto do boss, meu Deus, do nível... Acho que ele está no 160. Não, 160, eu estou ficando... Olha a estrela, no nível 60, eu já falei 160. Ihhh, mas sobe! Eu senti uma estrela aqui, lá em cima! Eu esqueci uma estrela lá em cima! Não, tem outro lado agora. Não, não tem outro lado, era lá em cima mesmo! Lá pra frente, deixa eu ver se tem outra saída. Aí, olha. Ela só consegue subir agora por cima. Vamos pegar logo lá de baixo. Ah, ela sempre faz o caminho mais difícil. Olha! Difícil para não viver. Mais uma estrela! Nossa, tinha quatro estrelas? Sim. Bem-vindo. E aí, sou muito direito. Olha uma linhazinha lá. Cidão. E aí? Ai! E aí, e aí? E aí! Mãe. Aham! Essa era pra você, né? Era facinho essa, né? E agora eu vou ver. Deixa aí, ele gosta de jogar uma difícil também, né gente? Vamos ver a 59. Só que eu tô pensando que a gente tá apenas com a vida. Olha o bichinho ali, querido. Olha o perseguidor. Opa! Nossa, quase me caia com a aranha, né? Sim. Tem o que aqui? Não sei, eu acho que esse aí é o final. A gente tá apenas com a vida pra enfrentar o Boss. Tem nada que ele não tenha laser. Será que ele não tem laser? Não. Não sei aqui, vamos conferir ele. Vamos conferir ele. Então, na parte do Boss? Eita! É o Boss, eu vou pegar esse Boss. Deixa eu tentar uma vez, deixa eu tentar. Agora eu vou pegar. Eita, que bicho feio! Nossa, ele parece uma mistura de Castor. Com o Rasmeter. Ele tá acabando, né? Opa! Eita, ele tá ali. Nossa, gente. Deixa eu pegar meu primeiro Boss. Credo, ele é um... É uma mistura de... Ah, mas o Rasmeter é fofinho. O Rasmeter é fofo. Aê! Peguei, peguei, peguei. O Boss não olha pra mim, né? Ai, cuidado. Sai, 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 sai fora, sai fora, bichão. Nossa, que esquisito. É um Rasmeter. Rasmeter não. É um Rasmeter. Ele tem dente de Castor. Pera, 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 pera. Ele tem dente de Castor. Só tem uma abrida, não posso perder nada. Cuidado. Ele tem dente de rato, né? De esquilo. Mas o Rasmeter também tem alguma coisa assim, mas... Vou conseguir vencê-lo. Vou conseguir vencê-lo. Vou conseguir vencê-lo. Vou conseguir meter roxo. Gente, é o primeiro Boss que eu tô vencendo. Que a Julie deixa eu vencer. Ela nunca deixa eu vencer um Boss. Mas eu posso vencer? Esse eu tô vencendo. Tá aí. Aí, último golpe. Vai, fica tonto. Fica tonto. Aê! Cadê os likes pra mim, gente? Aê! Deixa eu passar o portal. Aí. Vamos ver qual é o próximo Boss. E a gente encerra o vídeo, né? Como a gente faz tempo, né? Vamos ver o próximo Boss. Eita! Mudou o cenário. Você viu? Sim. E olha só, gente. É uma máquina. Vamos testar essa fase? A gente voltou pro livro das máquinas. Vai lá, pode ir. Vamos nessa fase. Nossa! Ainda não é pra você. É de pingue-pongue. É de pingue-pongue. Pingue-pongue. Eu adoro pingue-pongue. Opa! Mas, nossa. Não é fácil, não. É muito difícil. Olha, pingue-pongue. Pingue-pongue. Bom, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Muito legal. As fases, né? O Boss que eu venci pela primeira vez. Esse Boss que a Dio deixou. E até o próximo vídeo, gente. Então, gente. Foi esse vídeo. Espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.